um pouco a transmitir não deixa porque ficou uma bosta acho que agora deu uma melhorada mas aparece aqui agora no celular nem pareceu miserável deixa aberto vamos lá então né vamos a ir atrás da armadura melhor agora ai como é que ta aqui demora mesmo a transmissão ou algo do tipo ai deixa eu ver pra encerrar deixar isso aqui aberto mesmo então beleza vou minimizar isso aqui ai eu deixo assim não preciso de tanta qualidade assim não preciso de tanta qualidade assim se dá pra fazer já ou ainda não provavelmente não vai dar ainda vamos zorada como fazer outro de novo vamos ver aqui se dorme qual que é esse cara de osso ah tá já sei qual que é beleza agora aqui a gente tem que atrás essa daqui ainda né vamos ver se tem gente opa o que é isso ai vamos ver se aqui tem missão ainda não vamos ter que fazer caça aos juraingas ok ok vamos fazer aqui com o carinho aqui só tem um ele ta com coisa do Kadashi então vamos tentar aqui vamos ver se vai dar certo deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nos meus itens não tem nada né eu zerei tudo vamos repor as coisas aqui esse aqui pode tirar daqui tiver armadilha não adianta cápsula de esterco vamos deixar a cápsula de esterco ai eu precisaria barril explosivo mas deixa quieto ah vamos entrar uma partida vamos desse jeito mesmo e já vamos vamos o o o Cadê o acampamento? Por que que eu não fui para o acampamento? Fique palhaçada, né? Vamos para o acampamento. Nero gigante. Vamos pegar um pratinho da sugestão do chef. Ah, o que eu vou precisar é muito. Vai ser pouco. Eu acho que eu devia ter colocado o outro manto. Não, esse daqui que dropa, apesar que esse aqui que dropa já seria uma boa. É uma boa, né? Para mais uns pedacinhos do bicho, né? Mas vamos ver. Cadê? Está todo mundo lá já tretando? Só falta eu então. É, só falta eu chegar. Vamos já colocar o manto. Vamos começar a dar porrada no bichão aqui. Eita cachorro desgraçado. Parece que adivinha a hora que eu entro em live as coisas. Eita cachorro desgraçado. Parece que adivinha a hora que eu entro em live as coisas. Os quê? Bom, o bicho já está, como, envenenado. Já está babando veneno ali. Ele já fez como, já me arrancou mais da metade da vida. Vou comer uma pilulazinha dessa máxima aqui Ai, caramba Ih, já desmaiou um ali Errou Só ficou eu, é isso que eu entendi Lascou-se Minha espada perdeu a afiação Ó, afiou rápido Sai pra lá Sai pra lá Ah, me deixa em paz Não Isso, vai pra cima do carinha Ah, legal Um dos caras meteu o pé Ai, me ferrei Ele vai matar Ai, que filha da mãe Vai, vai, vai Se mexe, se mexe Ah, o cara tá em cima dele Legal 140 de dano Ele tá envenenado Beleza Nossa Quase me matou Quase me matou Só sai correndo Só sai correndo Come uma dessa daqui Que recupera tudo Aê, maravilha Vamos voltar pro fight agora Nossa 80 de dano na força Vamos recuperar a life Tomar umas poçãozinhas aqui Ai daqui a pouco O próprio jogo já cria mais poção pra gente E vamos lá Ele tá na parte de baixo Vou tentar pular em cima dele Ixi, botaram o bicho pra dormir Morri Que merda Bom, também errei todos os danos Que eu tava batendo lá Não dá pra fazer nada Ai Energético Não Tem que tomar esse aqui Pra aumentar a vida Vamos pegar mais esse aqui Vamos tomar um energético aqui Isso Isso Ah, sério Tem três caras pra você bater Você vem bater em mim Que eu acabei de chegar Mas vai se fuder Definitivamente não dá pra eu fazer essa missão ainda Eu ainda ferro a missão com os caras ainda E eu fico Porque eu tinha que tomar hoje eu acabei concluindo aquela missão lá na cagada né peguei aquelas peças ali também na cagada foi tudo na cagada deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui para poder aumentar o dano da minha arma e ver se tem alguma armadura intermediária aí para poder comprar porque eu poder fazer né porque não vai ter jeito não não iremos conseguir chegar aqui a armadura a que eu tô da 48 de defesa o daqui da 38 40 42 44 então 52 só que essa daqui tem que ir atrás do rafio essa daqui é de qual não também não 44 essa da 50 só que eu preciso de osso duro demonstro o rafio é tem essa daqui também eu acho que eu vou fazer essa que se damasco aqui ver esse damasco sangue de dragão não sei que lá o uragã eu acho que vou fazer esse uragã eu consegui matar ele alguma uma ou duas vezes vamos tentar fazer esse uragã em que a gente vê se a gente consegue uma armadurinha melhor aí pelo menos tendo 60 de defesa já melhora a situação para a gente né a preferência vou colocar a expedição porque aí vem bastante bicho só vai ter que matar ele né esse vai ser o ponto máximo vai ter que matar ele aqui pelo a massa a gente já faz mais algumas aí beleza vamos colocar aqui não só dá para levar duas pilula e uma da outra esse que é o saco mas vamos lá se eu não me engano é a missão 7 não é também vamos colocar aqui no opcional vamos colocar aqui no opcional sobe kadashi matar o diabo seria uma boa matar esse cara aqui mas não vamos ver aqui expedições a investigação é o cara tá caçando esse monstro aqui e se eu não me engano a armadura desse aqui é uma das melhores que tem também vamos tentar fazer com carinho aqui essa missão vamos ver e não pode morrer três vezes até vai ser meio difícil né mas e vamos tentar e não custa nada e aí 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 Não, opção do chefe. Beleza. Depois eu vou ver se eu procuro se tem uma build, alguma coisa do tipo. Que aí a gente tenta ver se consegue mais proteção, mais dano. Alguma coisa do tipo assim. E aí se conseguir, eu faço o prato toda vez e já era. Entendeu? Tento ver se tem como deixar em favoritos, alguma coisa do tipo. E aí, o cara tá aqui pra cima, né? Vamos lá. Opa. Nossa. Tem chance. Tem chance. Tem chance. Tem chance. Então, tinha que dar um jeito de arrancar o rabo desse bicho aí. Olha gente, derruba esse bicho aí logo. Ah, o cara caiu de cima dele? Sério? Ele vai subir pro ninho agora. Correr pra lá. Certo. 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 Vamos lá. Vamos tentar subir ali, a muretinha. Vamos ver se ele vai cair na armadilha. Não, não vai cair pelo jeito. Vem aqui, bicho feio. Ah, ele não vai descer. Agora é a queda de freno que dá isso aqui. Vamos lá. 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 Foi pior que os caras não conseguiram também arrancar pedaço nenhum dele, né? Ah não, arrancaram sim. Cortaram um pedaço do rabo. Dá aquela fiadinha rápida na espada. Ah, tem um bicho desconhecido ali que eu nem sei qual que é. Ah, tá lá pra cima. Eita! O bichão subiu lá pro ninho. Ou não, ele tá ali na frente, é. Foi ali pra frente. Oish. Oish. Bora sentar o cacete nele agora. É, não foi bem. Eu planejei mais, né? Ai, caramba. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele me deixou a conta, ele me deixou a conta. Vai, 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 vai. Descumpir, descumpir. Descumpir. Sai daí, sai daí, sai daí. O que é isso? O bicho chato gritando Onde que eu vi que tem bomba? O que é isso? O que é isso? Será que a minha armadilha já sumiu? O que é isso? 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 ver se eu consigo pular nas costas dele ai, ah, só consegui acertar um e eu tomei no cu agora eu to pegando fogo é, só que eu me ferrei mesmo ah, consegui de mata ah, consegui de mata ah você faz sempre live de Monster Hunter? as vezes, então vamos ver se eu começo a fazer ai no facebook, vamos ver como é que vai ser né testando a plataforma, to fazendo o teste hoje ai, pra ver se ta tudo bem, se ta tudo beleza o problema pra mim é que da muita queda de frame no Monster Hunter eu já coloquei a configuração já, de vídeo, tudo, as coisas no mínimo, do mínimo e continua dando merda, entendeu? o frame cai extremamente, mas vamos ver ai, provavelmente vamos começar a fazer ai no facebook ai geralmente eu faço live no, na twitch mas vamos ver né, vamos testar outras plataformas ai, pra ver se é legal, se é melhor que ultimamente na twitch ta atrasando muito vídeo, só desculpa ai por não ter visto antes que você digitou a coisa ai, mas tamo ai no meio da batalha é meio difícil de se concentrar na batalha, de matar o bicho e como é que é o nome? e ler o chat bom, publicar missão ainda não, vamos ver aqui pode guardar tudo isso aqui ó, nossa eu gastei todas as minhas poções vamos ver tudo foi tudo põe um desse, um desse esse aqui já ta lá ahn vamos ver aqui o que que eu posso ta levando isotônico pôr de corredores a tempo de vigor cortar vamos tomar organizada nisso aqui ah, vou deixar organizada isso uma armadilha, outra também agora aqui a gente repõe todo o estoque tem que fazer pílula demoníaca deixa eu ver se da pra fazer dá pra fazer aqui ó tem que ter esse catalisador e o grão de força né pra fazer a mega precisa daquele extrato nutritivo vamos fazendo só esse daqui mesmo tem que fazer precisa de catalisador também eu acho que eu vou, é vamos fazer a pílula mesmo é deixa a pílula feita repõe o estoque o estoque não a bolsa né ahn vamos ver aqui efe bem passado tinha que fazer mais desses negócios ahn o que mais o que vamos fazer? deixa eu ver se eu liberei alguma equipada alguma arma ó duas chaves de armadilha boa já dá pra fazer mais armadilha e melhor melhor não né mais armadilha vamos ver aqui a oficina armadilha 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 só ganhei o osso duro agora tem que ver porque tinha uma armadura acho que não era armadura tem isso aqui então essa daqui essa daqui essa daqui já me dá 60 né medula de diablo acho que a medula do diablo dá pra fazer osso de dragão ancião tem que ver se eu consigo na realidade essa daqui é armadura de osso né medula essas medulas aí eu consigo o único problema que vai ser vai ser esse osso de dragão ancião mas então aqui essa armadura eu vou fazer essa de 58 acho que é questão de 2 de diferença o que que acontece é que eu não vou conseguir fazer mais de uma parte e aqui também não pelo jeito né é 5 coraça que o bicho droga é eu vou conseguir fazer uma parte só e a outra também uma parte só mas já vamos fazer uma parte pelo menos a gente já fica com 58 de defesa aí equipa então até daria pra fazer aqui mas eu não vou gastar não porque eu vou precisar pra fazer a armadura a bem melhorada que tem né e essa armadura não dá pra colocar em gast que bom que bom vamos ver mais 30 de ataque e água resistência a raio vamos colocar esse ataque de água e no segundo em gast deixa eu ver reduz a duração do veneno é aí já não dá né meu vou colocar aqui a joia de ataque vamos mudar essa daqui e aqui a gente coloca a joia de ataque e aí já melhora a nossa espadinha ali logo de cara né vamos ver vamos ver nossa proteção foi pra quanto mesmo melhoria de equipamento não mudar equipamento estamos com 296 de proteção agora acho que deu uma melhoradinha acho que deu uma melhoradinha ah é acho que era pra ocupar a arma de deixa eu ver aqui melhoria isso eu preciso de mais um osso duro que aí eu consigo passar minha arma pra 768 de dano e 480 de é vai ficar melhor coisa eu não vou gastar pedra não deixa aí do jeito que tá vamos pra próxima missão aqui vamos ver aqui o que a gente acha aqui se conseguir achar uma daquele mesmo bicho pra mim já vai estar de boa cadê designada pelo jeito não investigação então tem um cara fazendo investigação desse aqui né esse aqui a armadura é feia demais não vamos ver aqui opcional eu acho que eu preciso fazer esse aqui mas vamos fazer essa daqui a gente já completa uma missãozinha aí quatro fósseis esquecidos não eu acho que esse local aqui acaba com o meu fps ele joga acho que deve estar uns 10 a 15 e olhe lá Ah, já completaram a missão Ah, que chato Cara, já foi direto para completar a missão Ah, mas tá bom Acho que eu vou encerrar Estamos nos 43 minutos Vamos encerrar aqui E eu vou ver como é que ficou as coisas aqui Vamos encerrar a transmissão Vamos ver se vai ficar gravado, né Eu vou encerrar este Vamos ver se vai ficar gravado